Não sei se está bem posto. Ele já está? Está. Está bom. Tem muito efeito de luz, de som e, de facto, aqueles traços dos corpos também. É uma coisa assim... Chava. Chama um bocado a atenção, assim, dos efeitos daqueles corpos. Pois é preciso conseguir perceber. Não deu para perceber muito porque foi pouco. Mas, depois, quem estiver a assistir deve perceber. Cada um compreende à sua maneira. Para cada pessoa, não é? É um efeito diferente. Consegues fazer um convite, assim... Um convite aqui ao Ana, Jezebel e António Torres? Quando quiserem vir a ser soltos, mesmo sem ser no festival, serão sempre bem recebidos. Portanto, apareçam sempre. Deves dizer só em Agosto, no festival. Não, acho que está tudo. Está? Não, está feio. Estás satisfeita com o que disseste? Obrigada. Eu acho que sim. Tudo certo agora é para ver o espetáculo. Ah! Se tiver tempo, é difícil. Mas pronto, posso ver pela internet. Eu jogava, estava, Zé, também para ir lanchar. Também, também. Fome não tenho. Eu queria era ajudar aqui a Isabel, que ela está aqui. Coitada. Eu vou falar. 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 Eu vou falar.